Fala, galera! Hoje eu trago pra vocês uma opção custo-benefício simplesmente incrível, tá? São perfumes, em sua maioria aqui, assinatura, nem tanto assinatura, tá? Tem alguns mais marcantes, são fragrâncias, perfumes da marca Antônio Bandeiras. Quem já conhece a marca, eu tenho esse perfume aqui da minha coleção, tá? Que eu gosto muito. Não achei esse aqui, gente, lá nessa opção que eu vou mostrar pra vocês, que é o Blue Seduction, tá? Esse aqui é um perfume aquático, fresco, delicioso. E Antônio Bandeiras preza pela apresentação, sempre muito bacana dos frascos, mas eu vou trazer opções menores aqui e muito baratinhas pra vocês, da marca Antônio Bandeiras. Masculinos e femininos, quer saber quais são? E essa oportunidade fica até o final do vídeo. Bem-vindos aqui no canal, tá? O nosso canal Dupla Fragrância, tá? Se você já for aqui da casa, já vai deixando aquele like pra gente, tá? Dá essa força aqui pro nosso trabalho. E se você não for, tá chegando a primeira vez, bem-vindos, bem-vindas também. Aqui a gente fala sobre todo tipo de perfumaria masculina, feminina, importada, nacional. Então sintam-se à vontade, fica até o final do conteúdo. Se curtir, garante o like e a inscrição também. A gente tá falando pra vocês aqui, Antônio Bandeiras. É uma marca super conceituada, que tem fragrâncias em geral, até com custo-benefício bacana. Mas eu vou trazer opções aqui de 30ml. 30ml, gente, é bastante perfume, tá? Só que 30ml a R$39,99, R$40, tá? Simplesmente demais. E quem tá fazendo isso pra gente é a galera da Ami Perfumes. Tá um site aí de marca de perfumes importados de outlet com preços incríveis. Gente, tá no precinho isso aqui, tá? São, gente, os perfumes de Antônio Bandeiras, só que nessa versãozinha aqui de 30ml. Que é uma versão aqui em alumínio, bem acabada, com a tampinha. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Você pode carregar no bolso, na bolsa, pra nunca deixar de andar perfumado. Trata-se dessa linha chamada Doses, né? Doses, né? De Antônio Bandeiras, tá? É desse jeito, gente. Ele vem com um plástico. Eu vou mostrar os outros pra vocês depois. É bem bacaninha, gente. Tem o borrifador igual do perfume, tá? Borrifador grande até. É de alumínio. Esse aqui é o Power of Seduction. Eu vou deixar sempre as fotos dos frascos. Gente, é a mesma coisa que o perfume grande, só que numa dose menor, né? Essa linha Doses aqui, numa dose de 30ml. Esse eu tô usando hoje porque ele é super fresco. Olha como sai, gente. Legal. Pra você não deixar de andar perfumado. Um perfume amadeirado, aromático. Ele tem uma vibezinha. Quem gosta de couro silver, quem gosta de Invictus de Paco Rabanne, né? Quem gosta de fragrâncias mais aromáticas até, né? Nessa pegada aí do couro silver, mais ou menos. Ele é delicioso, gente. Fácil de usar. São perfumes. Esse perfume aqui, no caso, tem uma duração média de 6, 7 horas de fixação. Bom pra te acompanhar aí no escritório, no trabalho, no dia a dia. É uma delícia, gente. Sai com uma efervescência gostosa. Tem um toquezinho que lembra maçã verde. Notas verdes, notas aromáticas. Lavanda e madeiras. Perfume super gostoso. Sem erro. R$39,99, gente. Power of Seduction. Super dito. Eu vou alternar masculino e feminino. Esse aqui, gente, é lindo esse frasco. Eu lembro quando esse perfume saiu. Esse é o Her Secret Desire. Tá? Um perfume feminino. Olha o frasco dele aí na imagem, gente. Bonito, né? E vem assim, gente. É um plástico. Eu descobri depois que você pode só cortar aqui. E ele fica protegido ainda com esse plástico aqui por cima. Tá vendo? Então, esse aqui é o Her Secret Desire. Gente, esse perfume já é um perfume mais marcante. Mais adocicado, inclusive, e floral. Deixa eu sentir de novo aqui. É isso mesmo. Ele tem uma saída docinha. Tem uma nota de framboesa gostosa. Uma pegada baunilhada. Mas ele traz um pouco de toque atalcada também. Às vezes, ele me traz um pouco da lembrança do La Vie Belle tradicional. Sabe? Aquele dulçor floral levemente atalcado. Só que eu não acho que ele chega a ser tão pesado quanto o La Vie Belle, tá? É só uma referência, tá, gente? Tem um pouquinho de amadeirado na base, no fundo. Mas é um perfume doce na medida, tá? Ele não chega a ser um doce super enjoativo. Então, eu acho que para as mulheres que gostam de perfumes doces, elegantes e um pouquinho versáteis, esse aqui é demais. Agora, esse aqui, ele tem um quesinho, sim, de balada. Um quesinho mais noturno. Ele é mais para essa pegada mesmo, para os homens. Galera, esse aqui já é clássico, já de Antônio Bandeiras. The Golden Secret. Tá na versãozinha aqui de 30ml, gente. Tá sensacional. Muito legal essa ideia e essa linha aqui. Esse aqui, gente, já é bastante conhecido, porque ele lembra um clássico aí, né? Dos baladeiros. E na primeira pegada aqui, não tem como não pegar referência. One Million de Paco Rabanne. Aquela coisa gostosa, ambarada, amadeirada, mas com um dulçor mais envolvente. Tem um toquezinho frutado, um pouco de fresco, mas ele vem numa pegada amadeirada, especiada, levemente aqui, licorosa, né? Tem um toquezinho, assim, meio resinoso, eu diria, tá? Mas muita referência do One Million tradicional. Ele é basicamente isso. Se você curte o One Million tradicional, aquela pegada que não é só doce, traz alguns tons, assim, mais masculinos, também marcantes, envolventes. Esse aqui, gente, The Golden Secret é tiro certo. A gente falou do Her Secret Desire, agora o Her Secret Temptation, tá? Uma variação aí do Her Secret Rosinha pras meninas. Esse aqui, gente, ele também vai trilhar aquela linha do La Vie est Belle, tá? Mas eu tendo a achar que esse aqui é um pouquinho mais fresco que o Desire, sabe? Esse Temptation. Eu tendo a achar que ele tem um pouquinho mais de facilidade pra você usar, mas os dois têm uma mesma praia, uma mesma pegada, tá? Eu acho que o Desire é um pouquinho mais docinho. Esse aqui, talvez, menos docinho, mas é bastante a mesma pegada. Quem curte aí, então, La Vie est Belle, perfumes assim, florais, levemente talcados e com um dulçorzinho envolvente, né? É atraente, sensacional. Eu falei do Golden Secret masculino aqui, Her Golden Secret, tá? Ele é bem discreto, né? O frasquinho, mas o frasco aí pra vocês verem. Gente, isso aqui é uma elegância só. Versátil. Perfume mais esvoaçante. Com tons frutadinhos. Floral também. Ele traz um frutadinho de pêssego gostoso, mas fresco no começo. Depois começam a aparecer florais. Ele tem flor de laranjeira, tem cassis, um frescor gostoso. E baunilha, gente. Delícia. Um perfume mais esvoaçante. Um perfume doce e sofisticado. Mas um dulçorzinho mais pro floral, tá? Não é doce como os outros, não. Esse aqui é o menos doce, mas é mais elegante, mais sofisticado e esvoaçante. É um perfume também pra usar no dia, tá? Se você quer economizar, perde não, galera. Estão aqui, ó, da linha Doses de Antônio Bandeiras. Essas opções aqui, né? De 30ml, gente. Masculinos e femininos lá no site da Mi Perfumes. Tem nosso cupom, tá? Dupla. Se tiver funcionando pra pegar essas fragrâncias, dá mais 10% de desconto. A Mi tá no mês de aniversário. Então tem cupom também, vem festejar. Tá tudo na descrição pra vocês também. Galera, obrigado. Essa era a dica de hoje que eu queria deixar pra vocês. Obrigadão quem curte o nosso conteúdo. Quem acompanha aqui o canal. Quem ficou aqui até o final do vídeo, tá? Vamos assistir os vídeos aqui da tela. Compartilha o nosso conteúdo perfumístico, tá? Fiquem com Deus. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.